O ambiente que até há pouco tempo era exclusivamente feminino, começa a dividir espaço com a vaidade masculina. Dados comprovam que os homens perderam a timidez e estão fazendo mais cirurgias plásticas. Querer ser jovem não é mais uma exclusividade das mulheres. Nos últimos anos, os homens têm buscado mais jovialidade, combate às rugas e corpo e forma. A prova de que eles estão aderindo às cirurgias plásticas são os números da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo a entidade, nos últimos cinco anos, subiu de 5% para 30% o número de pacientes do sexo masculino que se submetem às cirurgias estéticas. Aqui em Muriaé, apesar de em menor número, os homens também estão preocupados com a aparência. Tem sim. Ultimamente, talvez de uns 10 anos para cá, 5 anos mais especificamente, a procura dos homens pela cirurgia plástica aumentou. Posso dizer que talvez na minha clínica, hoje atualmente, 30% da minha clientela é de homens. Falando em capitais, em cidades maiores, ele foi um aumento menor. Não é a mesma coisa. Aqui em Muriaé, a procura por cirurgia plástica por homens ainda não é muito grande, é ainda pequena. E a maioria dos homens que me procuram aqui, eles preferem até que a cirurgia seja feita em outro centro, num centro maior, até por uma certa privacidade, né? Talvez ainda com aquele receio de saber que alguém vai dizer que o fulano, o ciclano fez uma cirurgia. Mas tem aumentado gradativamente. E o aumento na procura por procedimentos estéticos também foi comprovado pela pesquisa Ibope. Das 650 mil cirurgias realizadas no Brasil no ano passado, 104 mil foram feitas por homens. E os procedimentos mais realizados entre eles foram a cirurgia de pálpebra e as lipoaspirações. Numa idade mais jovem, eles nos procuram mais para fazer a lipoaspiração. É muito comum a lipoaspiração na região da papada, na região da barriga e na região da mama. São as regiões mais procuradas pelos homens. E principalmente numa idade mais jovem, eles nos procuram para fazer esse tipo de cirurgia. Em primeiro lugar, a lipoaspiração. Numa idade mais adulta, os homens procuram a minha clínica para fazer uma cirurgia de pálpebra, tirar aquelas bolsas, aquele olhar cansado. E também para fazer a cirurgia do rosto, uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Você sabe que hoje a procura pelo mercado de trabalho é muito difícil. Então, a aparência, tudo isso tem que estar bem, que a competitividade é muito grande hoje. A popularização da cirurgia plástica, além do refinamento das técnicas, também são fatores que fizeram aumentar esses números. Hoje, o homem pode se submeter a determinados procedimentos sem ficarem com o aspecto feminino e sem receio de resultados muito aparentes. Sim, eles buscam muito esse tipo de procedimento, até numa tentativa de poder adiar uma cirurgia. Por exemplo, com umas aplicações de botox para você suavizar umas rugas, alguns preenchimentos que podem ser feitos na face para esconder, para camuflar algum suco. Então, pequenos procedimentos que são feitos a nível de consultório podem ajudar e beneficiar muito os pacientes. Diferente das mulheres que, desde novas, estão interessadas em mudança, a maioria dos homens sentem a necessidade somente após os 35 anos. Para o médico especialista, as cirurgias plásticas para homens devem ser mais conservadoras e as feições masculinas precisam ser preservadas. Você melhorando sua autoestima, você melhora sua saúde também. A beleza hoje é uma condição de saúde. Você estando bem com o seu corpo, com a sua aparência, você vai estar com a sua saúde melhor. A verdade é que hoje em dia todo mundo quer estar de bem com o espelho.